Três copos. Ah, o do ladinho é a taça, ó. Um kitzinho desse custa quanto? Trinta. Trinta reais? Barato. E esse daqui com três, cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco reais. Gente, essa loja é apaixonante. Olha que graça, gente. Essa é a famosa cafeteira francesa. Chique, não é? Que aí você coloca o cafezinho bonitinho, aí vai lá e ele sobe com aquele sabor e aquele aroma. É uma prensa, né? Quarenta e cinco reais, gente. Esse prensa é varejo? Isso. Varejo. Se for atacado, você vai chamar e vai negociar, tá? Tem outros modelos também, tá? Tem maior, tem menor, tem pra chá. Muito chique. Qual que mais vem disso? Lindo, né? Ó, gostei. Quarenta e cinco reais, tá? Tem umas coisas super bonitinhas aqui pra você pôr na sua casa e pra você pôr na sua loja pra revender. Olha que graça isso aqui, ó, pra pôr no banheiro. É a saboneteira, pra sabonete líquido, né? Pra sabonete em barra. Isso daqui é o quê? Pra pôr isso com covinha de dente, né? Tem o furinho. Quarenta reais, gente, esse daqui. Olha que passeio gostoso. Isso daqui é o quê? Um conjuntinho? Vem três? Três copos. Três copos. Ah, o do ladinho é a taça, ó. Um kitzinho desse custa quanto? Trinta. Trinta reais? Barato. E esse daqui com três, cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco reais. Barato também. Ah, e tem um negócio que é muito legal aqui, que é pra você moldar o hambúrguer. Molde para... Isso eu nunca tinha visto. Olha que legal. Você vai e deixa ele moldadinho do jeito que você quiser, mas ele inteiro assim, do jeito que tá aqui? Não, você põe a bolinha de carne e aperta. Nossa, que aí fica aquele hambúrguer natural, né? É. Muito legal. Quanto custa esse? Trinta e cinco. Trinta e cinco reais. Legal também. Gente, tem muita coisa diferente. Descascador para ovos cozidos. Ele descasca sozinho? Você põe o ovo dentro e chacoalha. Ah, é aquele que você põe o ovo dentro e faz assim. O ovo cozido. O ovo cozido, 12 reais. Tem outra forma, ó, de molde. É de limpar micro-ondas também. Esse daqui eu nunca tinha visto também. Limpador de micro-ondas. Você coloca água e vinagre, não é? Nesse daqui? E aí ele faz o quê? Ele evapora aqui dentro? É, ele coloca lá dentro. Aí ele vai girando e vai limpando, ó. Olha que legal. Limpa micro-ondas. Prático higiênico. Você remove o cabelo da mamãe, estresse. Gira no sentido horário. Coloca vinagre, água até as marcas. E aí depois é só colocar no micro-ondas. Olha que legal. Tira o cabelo dela e depois põe lá. Legal. Qualquer hora eu vou pegar um desse pra ver funcionando. A gente gosta de ver funcionando, né? Adoro ver essas coisinhas tudo funcionando. O que mais tá bonitinho vendendo? O que é isso? Garra de urso pra comprar churrasco. Garra de urso? É. Ah, essa daqui é boa pra churrasco. Ah, que você pega aqui, ó. Muito legal. Quanto custa? 20 reais, gente, esse daqui. 20 reais. Ah, essa balança é muito boa. Eu comprei essa daqui. Essa daqui, gente... Ah, eu vou fazer um vídeo separado dela também. Essa daqui... Você vai gostar, Denise, dessa daqui. Ela faz a bioimpedância. Ou seja, ela consegue ver o quanto você tem de gordura e o quanto você tem de músculo no seu corpo, de água. É sensacional isso daqui. Juro pra você. E aí você sobe nela, ela marca o peso, mas no celular você tem um aplicativo que mostra tudo. Quanto custa? 120 reais. 120 reais. Depois eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. É muito legal. Quer ver o aplicativo? Tem até na caixa aqui, ó. Isso daqui é legal demais. Ó, tá vendo o aplicativo ali? Ele mostra tudo. Quanto você tem do IMC, de gordura, músculo, peso. É muito legal. E funciona mesmo, viu? Eu fiz um teste, me pesei numa outra balança. Cara, sabe? Essas balanças, você vai no médico e pesa. Tem o mesmo resultado. Muito bom. Ó, novidade. Garrafe... Ah, que bonitinha essa. 35 reais. Agora pra volta às aulas, ó. Coloca do ladinho da criança. Ela vai amar. Gostei, ó. Anotem aí o WhatsApp daqui. 11983454739 Arroba Pop Mix. Tudo marcadinho aí pra vocês também. Beijo, lindezas. Gostou?